Eu vou lhe contar uma história Não tinha paz, vivia só Eu vou lhe contar uma história Do cego Martimeu Que vivia tão sozinho A beira do caminho Vivia a mendigar o pão Pra Jericó O ponte pai Não tinha paz, vivia só Presta atenção, se liguei, galera, ó Ele ouviu um barulho Que era vindo de uma multidão Era a luz do mundo iluminando Trazendo o amor Brutou a esperança dentro do seu coração O dubrador mais forte Ele chamou sua atenção Oh, oh, filho de Davi Tem misericórdia, tem misericórdia De mim, oh, filho de Davi Oh, oh, filho de Davi Tem misericórdia, tem misericórdia De mim Mas presta atenção, olha só Ele ouviu um barulho Que era vindo de uma multidão Era a luz do mundo iluminando Trazendo o amor Trazendo o amor Brutou a esperança dentro do seu coração O dubrador mais forte Ele chamou sua atenção Oh, 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 filho de Davi Tem misericórdia, tem misericórdia De mim, oh, oh, filho de Davi Oh, 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 filho de Davi Tem misericórdia, tem misericórdia De mim Oh, 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 filho de Davi Tem misericórdia, tem misericórdia De nós Boa glória Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho